Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, meus consagrados! Hoje é dia de zoeira. Hoje a gente vai jogar de Jiggle e de... Como é que é o nome? E de Magnum Akimbo. É duas. Duas Magnum e duas Jiggle. Então é isso aí. Só vamos. Olha isso, velho. Olha isso aqui na minha mão, cara. Eu tô usando Snake Shot, cara. Quem quiser copiar a classe é essa aqui, ó. Cano longo, Snake Shot, Laser, o primeiro gatilho e o Akimbo, beleza? Então só vamos. Que aqui não vai ter brincadeirinha, não. Que o bagulho é louco mesmo. Ai, cara aí. Não morre. De longe não morre, não. De jeito nenhum. O esquema é correr e pegar os caras de perto. Bora, galera. Tem mais três balas aqui. Bora, galera. Meu Deus. Dá licença, dá licença, dá licença. Vamos dar aquela carregada monstra. O foda é que pra carregar é um ano, velho. Demora muito pra carregar. Tipo, muito, muito mesmo. Fala aí, meu consagrado. Opa! Ô, você podia fazer um favor de morrer. Obrigado, velho. Muito obrigado. Eu vou tentar fazer duas partidas. E aí, cada uma eu vou jogar com uma pistolite diferente, beleza? Cara, o bizarro é que, tipo assim, tem distância que você fala assim, ó, vai matar. E não mata, velho. Não dá? Acho que se deslizar é uma boa alternativa, velho. Vou começar a fazer isso. Chegar deslizando assim, ó, porque ele já prepara a arma. Só que a mira vai pro talo, né? Tipo assim, dá uma super esticada no crosshair. Mas não tem problema, não. Bora, garai. Ih! Aqui é pistoleiro, viado. Peguei um vetol, mano. Como assim? Vou soltar, né? Não sou besta nem nada. Vem aqui. Vem aqui, safadinho. Nossa! Tinha que ter sentado o dedo ali, velho. Ia dar pra levar uma galera. Bora, garai. Uh! Mano, eu tô gastando bala, velho. Não tô nem vendo. Ô, eu queria, tipo assim, pegar uma galera de uma vez, saca? Achei que já tava pronto. Acabou. Mano, que viagem. 30 kills, velho. 30 kills, velho. Mano, isso aqui na Shipment é da hora, viu? Gostei pra caramba. Só vamos. Vamos fazer a segunda partida agora de Jiggle. Moleque! Olha isso aqui, velho. Mano, isso aqui é uma delícia, cara. Partidinha de Domination agora. Vamos ver como é que vai. Eu tô usando aquela mesma variante. que eu mostrei recentemente pra vocês. Eu acho que de Jiggle vai dar mais certo do que de Magno. Tô com essa leve impressão aí. Ou não. O cara tá com a mesma estratégia que eu, mano. Duas Jiggle nas costas. Só que agora começou a dar errado pra mim. Não tá dando certo mais não, velho. Eu vou... Eu vou sair fuzilando. Não vou nem ver pra onde que eu tô atirando, não. O foda é que tem hora que não acerta, velho. Tem hora que não acerta de jeito nenhum. Olha isso. Por enquanto, parece que a Jiggle tá menos efetiva do que a Magno. Mas vamos ver, vamos ver. Talvez sou eu. Uh! Ou o meu time tá apanhando. Os caras tão soltando fósforo branco aqui. E os bagulho e tudo. Não, 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 não. Nossa, velho. Dá licença. Mano, tem um cara de duas Jiggle do mesmo jeito, velho. Isso aqui é muito da hora. É muito estilo. Só é uma bosta. Mas que é estiloso é. Isso aí não tem como negar. A não ser que o cara esteja muito perto, igual aconteceu agora. Você não mata, velho. Uh! Moleque! Véi, tá muito difícil acertar tiro com isso aqui, mano. Tá muito difícil, velho. Olha isso, mano. É quase que um pente inteiro. Dois pentes, na verdade, né? Pra você matar os caras que estão mais longe um pouquinho. Boa, caralho. Não, agora ficou uma maravilha, né? Os caras usaram os streaks e tudo aqui, ó. Não tem nem o que fazer, não. Vou ficar escondido. Moleque, daqui eu não saio. A não ser que taque fogo em mim. Aí eu saio. Opa. Uh! Opa. Vem aqui. Boa. Esconde. Mano, os caras não param de soltar streak, velho. Oh, que delícia de partida, hein, velho. Nossa, que gostoso, cara. Melhor impossível. Matei o cara. Pelo menos estou feliz. Oh, sério. Eu escolhi a pior partida pra jogar com isso aqui, velho. Só tem tryhard no outro time. Os caras estão dando a vida aqui, ó. Os caras estão jogando valendo 10 mil reais, mano. Meu Deus do céu. Oh, o foda desse jogo é isso, velho. Tem vezes que você quer jogar de boa, assim, zoando. Tranquilo. Não tem como. Não tem como, saca? Vai embora. Vamos ver se eu levo mais uns trouxas aqui. Opa. Ai, aqui ferrou, velho. Eu preciso carregar o bagulho. Opa, levamos aqui. Sai, 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 sai. Solta peido na gente não, carai. Nossa, eu odeio essa granadinha de peido, velho. Muito chato. Mano, pegaram todas as bandeiras. Graças a Deus, que eu só quero que isso aqui termina. Isso aqui é um pesadelo, velho. Isso aqui não é partida, não. Meu Deus do céu. E eu não vou outra, sabe o quê? Está todas assim. Todas as partidas estão assim. Vamos tentar levar mais uns malucos aqui com essa pistolinha. Mas a intenção era só mostrar o bagulho mesmo. Não era fazer gameplay fodona, não. Isso aqui é para ser zoeira. É para ser na tranquilidade. Infelizmente, o jogo não permite você zoar e ficar fazendo traquinagem, né, velho? Ou, sério, eu devo estar tipo assim... Deixa eu ver quantos kills que eu estou. 38 barra 75. Alguma coisa desse nível. Vocês provavelmente não vão ver todas as mortes. Mas, cara, eu estou morrendo instantâneo, velho. É tipo você spawna. E é isso, saco. Spawna, morre. Spawna, morre. Spawna, morre. Spawna, morre. Bom, levei um cara aqui pelo menos. Está bom, né? Está gostosinho. Para quem está zoando... Uh! Nossa, velho. What the hell, mano? Eu acabei de morrer para o cara e spawnei, tipo, do lado dele. Moleque, eu só queria... Só queria... Opa! Só um clipinho estava bom. O clipinho para mim estava bom. Estava gostosinho. Uh! Nossa, velho. Por que, mano? Esse tem zero de precisão, cara. O bagulho não acerta. Não acerta de jeito nenhum, mano. Olha isso. Uh! Mano, que partida horrível, cara. Gente, é isso aí. Magnum Akimbo? Presta. Digo Akimbo? Não presta. É só para zoar mesmo, saca? Se o cara tiver um metro de distância, você não consegue matar ele. De forma alguma. Então é esse o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.